É nossa ex. É nossa ex, KT. É nossa ex, real. Nossa, mano do céu. Bem-vindo ao De Férias com o Gui Brasil. Seja bem-vindo ao De Férias com o Gui Brasil. Tudo bem, Guilherme? Tudo bom, Vitória? Tem mais gente na casa, mano. Me erra um pouquinho, pô. Eu priorizo muito verdade, muito caráter, então isso me irrita muito. Falsidade. Eu gosto, assim, de conhecer pessoas novas, que tá sempre ficando com caras diferentes. Tô muito direta, assim, olha, eu quero e se eu não quero, eu vou falar, eu não quero e é isso. mas eu sou um pouquinho pegadora. Eu me enjoo muito fácil das pessoas, então é aquele primeiro momento, ai, tô apaixonada e depois... acabou. Eu realmente vim conhecer pessoas novas, eu acho que é uma oportunidade, assim, né, de ter novas experiências. Nunca te esperei tanto. Puta que pariu, velho. Eu não tô te esperando, não. Ele tá um pouco chocadinho, assim, ele não sabe pra onde, o que que ele vai fazer, como ele vai agir, eu acho que ele tá um pouco... assustado. É, me fala o lance de vocês aí. Ah, é uma bagunça, é nós três. É uma bagunça. Que hora que ela chegou eu falei, é nossa, hein! Só que uma coisa, eu não beijei com ninguém namorando aqui, tá? Só quero deixar isso claro. Mas já tava junto! Caralho, vou matar essa menina. Quem não avisou foi ele, tá? Calma, gente. Calma, gente. Vai ter bastante tempo... Não, quem não avisou foi você. Será? Gente, ó... Não. Cara, acabei me envolvendo mesmo com as duas. É... Eu sei que eu fui errado, e a vitória foi a que ficou mais sentida, assim, e ficou puta mesmo comigo, e explanou pra gerar o que tinha acontecido, e aí que eu percebi o tamanho da merda que eu tinha feito. Quando que eu achei que eu fosse passar por isso aqui? Ainda mais pro Brasil inteiro.